Da série Especiarias Vai Mr. Cats, a especiaria de hoje é a pimenta Carolina Ripper. Mr. Cats Receitas, série Especiarias. A pimenta mais adida do mundo foi criada pelo agricultor norte-americano Eddie Curry, que descreve a sua obra-prima como dolorosamente quente com pãos doces e frutados de canela e chocolate. Seu nome faz alusão ao estado em que foi desenvolvida Carolina do Sul e Ripper, ceifador. A Carolina Ripper é o resultado do cruzamento da Sweet Cabaneiro e a Naga Viper. Segundo o Guinness Book, o ranking da pimenta mais adida do mundo. Primeiro lugar, Carolina Ripper com 2 milhões e 200 mil. Segundo lugar, e a Trinidad Moruga Escorto com 1 milhão 569 mil e 300 SHU. Terceiro lugar, a pimenta Butjolokia com 1 milhão 304 mil SHU. A Carolina Ripper, aqui no Brasil, começou a ser produzida em Maringá, há mais ou menos 10 anos e já é comercializada em território nacional. E seu custo médio por quilo é de 150 reais, 4 vezes mais caro que as outras pimentas. Se você for se aventurar com a Carolina Ripper, use luvas e máscaras, pois ela exala um gás que chega a queimar a pele, segundo os especialistas. Imaginou? Mais curiosidades sobre a pimenta mais ardida do mundo. Em dezembro de 2021, o norte-americano Gregory Foster comeu 3 pimentas Carolina Ripper em 8,7 segundos, em San Diego e Estados Unidos da América. Em novembro de 2022, o canadense Mike Jack seou 50 pimentas Carolina Ripper em 6 minutos e 49 segundos, em Ontário, no Canadá. Ai, ai, ai. Espero que eles estejam bem. Usar ervas nas comidas é saudável e delicioso, uma verdadeira alquimia. E fique de olho no especial pimentas by Mr. Cats. Bigado, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.